A filha de Aline, Jéssica, tem 16 anos e é especial, possuindo síndrome de West e paralisia cerebral. Em setembro de 2023, ela foi internada com pneumonia e está na Santa Casa desde então. Era normal até então, aí há dois anos ela fez traqueostomia, o ano passado ela precisou ser internada de novo e desde então não consegue sair do hospital. Igual os médicos falam, o passado dos anos as coisas vão complicando pelas sequelas dela e foi uma pneumonia, para a gente é normal, para ela não, pela gravidade da situação. Para que possa sair do hospital, ela precisa de um ventilador mecânico que custa mais de 70 mil reais. O pedido do equipamento já está na justiça por ser um caso urgente, mas até então não conseguiu a assinatura do juiz. Ela precisa, sem ele ela não sai. E aí eu dependo disso. O processo está na defensoria pública e dependo do juiz para assinar. O hospital mandou mais papel, falando da urgência, para ela sair do hospital, que só depende disso, porque ela lá, dependendo só do ventilador, ela corre isso de pegar outras doenças, que ela está no CTI, né? Mas ainda nada, só depende dele. A família faz um pedido para que o problema seja resolvido e que o equipamento seja disponibilizado para a sua filha, que já está há quase cinco meses no hospital, longe dos pais. É o que a gente quer nesse momento, é que ele assina, que ele libera para nós podermos trazer ela, porque dia 9 de fevereiro a gente vai fazer cinco meses e até hoje nada, sabe? Depende deles e eu não tenho contato com ele, né? E eu preciso que ele assina, é a única coisa que eu quero. A única coisa que eu quero é trazer ela de volta. Viver do jeito que nós vivíamos mesmo.